Parece mentira, mas tenho certeza que desde aquele dia que vocês viram Pauliana aqui Falando que a gente ia arrumar, não sei o que, não sei o que A gente não arrumou nada, tá? A gente só tirou as coisas do chão Mas não se preocupem que o treco tá aqui E isso aqui vai ficar um brinco hoje Muitas atualizações e a gente vai vendo como eu vou fazer essa limpeza Tá tudo bagunçado de novo, tá tudo muito fora do lugar Várias coisas do supermercado aqui, isso aqui não é nada de sujo Isso aqui é um lenço umedecido que eu passei em alguma coisa aqui pra limpar alguma coisa E ficou aqui mesmo no chão Olha a bagunça, olha a bagunça Só vou embrulhar aqui, ó, como fosse um presente E botar tudo isso no lixo, de uma vez só Vai tudo pro lixo, não quero saber Não quero saber se tem ouro, diamante Isso aí que vai agora, tudo pro lixo porque eu não tô mais suportando essa bagunça Tudo pro lixo porque eu sou rico Eu vou contar tudo de novo Brincadeira Essa é a minha técnica de poder arrumar a casa Eu faço por partes Então eu tiro toda a bagunça de um lado e vou jogando pro outro Até um lugar só ficar com toda a bagunça Eu não consigo ir pegando coisinha por coisinha e botando no lugar Eu prefiro tirar toda a bagunça da sala, jogar pra um quarto Depois eu pego toda a bagunça do quarto e jogo pro outro E assim eu vou tirando toda a bagunça e jogo num lugar só Depois que tudo tá arrumado eu sinto falta de par Ali na sala tá faltando aquele negócio que é da sala Aí eu venho aqui, pego e vou botando lá Pode ser que dê mais trabalho Mas o importante é como eu faço e eu sinto bem fazendo Aí esse quarto tá basicamente isso Bagunça pura Não tá bagunça pura não Mas tá calor Taca, taca, taca Eu deveria ir pra piscina Só não vou pra piscina, falando sinceramente com vocês Porque eu tô gravando esse vídeo Mas assim que eu terminar de gravar esse vídeo Eu vou soltar o de hoje que já é o outro que eu acumulei Mas eu tô arrumando aqui Vou mostrar pra vocês que a sala já tá arrumada Lembra daquela bagunça? Ó, já juntei o lixo aqui O lixo não tem nada de sujo não Só um lixo seco mesmo assim Aqui eu já passei um paninho, tá sujo Mas aqui já tá organizado Eu gostei desse paninho aqui E eu acho que eu vou comprar mais dois paninhos dessa mesma cor Porque aqui eu cubro metade O outro eu cubro a outra metade E o outro eu jogo por cima disso Querendo ou não querendo Esse pano é mais limpo de você botar as costas Botar não sei o que Porque não sei há quanto tempo tem esse sofá aqui, né? Eles estão aqui porque É o novo lado deles dois, né? Supervisionado Ah, o quarto aqui Eu vou terminar de passar o pano aqui E vou trocar Esse aqui é o travesseiro que tá embalado aqui Mas eu já vou tirar a embalagem dele Vamos fazer aquele negócio que você joga E fecha a porta Aí faz um barulho de explosão Quando abre tá tudo reformado Vai ficar com sancas, colorido Não, não vai ter isso não Vai ter só pra ficar cheirosinho mesmo Aqui tem a glândula em gel E a gente vai colocar esse negócio aqui Agora pra poder ficar cheiroso, né? Aí bora abrir Esse azulzinho tem cara de quarto O vermelho eu vou deixar lá pra sala Junto com a cozinha Bom, eu tirei o plástico e subiu um cheiro maravilhoso Eu não sei se eu boto aqui em cima Aqui por dentro E meio que vai ficar rondando o cheiro Ou se eu boto aqui dentro desse lugar E não sei Por enquanto eu vou botar por aqui Eu poderia botar por aqui escondido E ele ficava circulando o ar por aqui por cima Bom, tá muito cheiroso o quarto Tá muito, muito, muito cheiroso Vou botar um lençol que eu comprei Um lençol velho Eu peguei o primeiro lençol baratinho Que eu encontrei pra botar nisso aqui Aí eu vou botar aqui Depois, mais pra frente Eu procuro lençóis Cinza, preto, marrom Que as cores que eu gosto Tinha uma palestra Que eu achava que era hoje Que eu me inscrevi pra participar E na realidade a palestra vai ser amanhã Que é um conteúdo bem bacana na palestra Eu gosto bastante de De ir a palestras Pena que em São Paulo Eu não aproveitei isso, né? De palestra Porque na realidade eu não tava nesse mood De procurar palestra Em prol de outra coisa Então minha vida era outra coisa Hoje a minha vida tem outros Outros sentidos Outras coisas para fazer Olha que quarto de garota Mais bonitinha Já tomei banho E agora eu vou tentar enfiar esse treco Embaixo da porta Pra o ar não sair vazando Pra aqui por baixo Ainda falta eu dar uma pinturinha branca Nesse negócio aqui Que é de papelão Pra poder dar uma disfarçada E eu deixo aberto isso aqui Pra poder quando começa a amanhecer Começa a bater a luz em mim E eu acordo Só que eu tô achando Aqui embaixo Muito Muito pequenininho Aqui no meio Ela é mais espaçosa Mas o começo Tá meio difícil De passar esse treco por baixo Vai ser uma dificuldade Mas Nessa vida O que não é dificuldade Vamos lá Missão impossível Esse treco vai rasgar inteiro aqui Mas não vai entrar Opa Entrou Ah não Ainda tem isso Ai meu Deus Socorro Quebrou minha tela Não Não quebrou não Olha Sobrou esse pedaço Então eu vou ter que meter um tesourão aqui Cala da noite Preta Agora Agora é o momento De testar O S23 Da Samsung Se ele filma É Em modo noturno Olha Esse é o modo noturno Deu uma bela de uma iluminada Funcionou então Tá Tá completamente escuro né Bom Agora eu vou Meter o tesourão Aqui E vou ter que tirar né E ficou assim Foi uma lástima Ah Então agora vai passar Porque como Não tem nada pra impedir Aqui é fininho Porque aqui ó Tinha um acabamento grosseiro Aí dificultava mais Agora vai entrar fácil Pronto Agora sim Agora eu vou ter que dar um jeito Depois Por enquanto eu vou jogar isso aqui E vou continuar Continuar não Começar a edição do vídeo Que vai sair Hoje Agora Que já são sete e meia E eu estou atrasado Olha Não era sete e meia ainda Seis e cinquenta e seis Vamos embora Editar esse vídeo Duzentos anos depois E eu não abri o micro-ondas Imagina se ele tivesse quebrado agora Não dá nem mais pra trocar na loja Eu adiei o tempo todo Só pra mostrar pra vocês E eu vou abrir agora Quer dizer Quando eu crescer Eu quero receber um presente E assim Mas Eu cresci E eu recebi o presente Aplauso Aí eu vou botar alguma coisa Vamos botar um pão aqui dentro Vamos pegar esse pão A gente joga queijo dentro E sai daqui Um burguquim É, vou botar só o pão Vamos botar cinco segundos Zero Cinco Liga Ó Quentinho A toda hora Panificadora alfa Aqui tudo É delicioso Está aqui O micro-ondas Instalado Agora Eu vou poder esquentar a comida Já vou convidar As minhas amizades Que sabem fazer almoço Pra gente encher essa geladeira Aqui Congelada de comida E eu esquentar aqui E ficar tudo melhor Prando a marmitinha Todos os dias Pra chegar aqui Claro que é uma comida maravilhosa Comida gostosa Comida pronta Tudo lá Sem sujar muita coisa Mas eu sujo E fica Eu sujo do mesmo jeito Como vocês viram Eu ainda não joguei o lixo Vou jogar o lixo Eu ainda não limpei aqui Eu organizei a sala Ficou muito melhor Mais organizado assim Sujei aqui de novo Sujei Mas aí eu vou Terminar essa arrumação Eu passei pano Acabei não gravando pra vocês Mas eu passei o pano Primeiro com água sanitária Depois que eu passei o pano Com água sanitária Eu passei com desinfetante Depois eu coloquei os cheirinhos Aqui ainda está aquela bagunça As roupas limpas Os figurinos que eu usei lá Com o videoclipe Que eu fiz com os alunos Eu já lavei todos Aqui também tem roupa Limpa Mas tem isso aqui Que está sujo Que deveria estar lá dentro Não aqui O tapetinho do banheiro Que eu ainda vou Limpar o banheiro novamente E a bagunça Que está aqui Está bagunçado? Porque eu bagunço sempre Está tudo bagunçado aqui Mas eu vou arrumar hoje Claro Eu vou postar o vídeo E depois vai arrumar Aqui eu fico entre a cruz E a espada De noite eu ligo o ar-condicionado Porque a energia está vindo milionário Em 15 dias já veio 200 reais Imagina os 30 Será que eu vou concluir o vídeo Sem terminar a grande faxina? Bom minha gente O vídeo foi esse Espero que vocês estejam gostando Da minha saga De acompanhar E eu vou postar para vocês E a arrumação que eu fiz Por enquanto é essa A gente faz de partes A gente não arruma tudo de uma vez Eu gosto de uma baguncinha Eu me sinto em paz Eu me sinto em casa Não é uma baguncinha Sabe? É assim Espero que vocês estejam gostando E vem muito mais vídeos por aí Espero que vocês continuem aqui comigo Se eu precisar fazer Umas duas, três fofocas Para aumentar esses views Eu vou fazer Porque já está baixando de novo Palhaçada é essa? Cadê todo mundo? Agora está diminuindo Então bora fazer um fuxiquinho Bora botar um fuxico para o jogo Até o próximo vídeo